A Toda Hora Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. A Toda Hora Equatorial, circulando pelas ruas a cidade para tirar a sua dúvida. Eu estou aqui com o Jorge Oliveira, executivo de relacionamento com o cliente, para tirar principalmente aquela velha questão. Como você observar o consumo da sua conta de energia elétrica, ficar de olho nos kilowatts e tudo isso, para você saber o que de fato você está pagando. Jorge, bem-vindo mais uma vez. Eu queria que você esclarecesse para quem está em casa, de que maneira as pessoas podem observar a composição até chegar no valor da conta? Oi, Fábio. Mais uma vez, obrigado. A conta de energia tem várias informações, além só, claro, do valor e do vencimento. Então, muitas vezes o cliente acha que a conta de energia tem apenas o valor e o vencimento, olhou, verificou qual é a data de pagamento, verifica isso e faz lá o seu pagamento. A conta de energia tem várias informações, inclusive, como você falou, o histórico de consumo. Então, nesse campo aqui, o histórico de consumo do cliente está detalhado mês a mês. A gente consegue ver os últimos 12 meses do consumo do cliente e, a partir disso, o cliente consegue observar se ele está gastando mais energia, ou seja, consumindo mais energia, ou se aquele consumo dele está dentro da média que ele vem performando dentro dos meses anteriores. Claro, além disso, ele consegue também observar a contribuição de iluminação pública na fatura dele, caso exista, se tem também destacado multa, juros e correção, qual foi a data da leitura que ocorreu a fatura dele, qual o ciclo de faturamento e até qual a data prevista para a próxima leitura. Então, a gente sempre reforça que o cliente tenha a fatura em mãos, olhe detalhadamente as informações, tenha conhecimento, analise, para que ele possa ter o máximo, claro, de informações dentro da sua mão. Jorge, algo que é muito duvidoso em relação à taxa de iluminação pública toda a conta de energia, seja estabelecimento comercial, seja no condomínio, seja em uma residência como essa aqui, existe um valor que vem obrigatoriamente em toda a conta e essa taxa é repassada, no caso, ao município, aqui em Maceió, como, por exemplo, a Ilumina. Esse valor altera de acordo com o valor da conta de energia ou é uma taxa única? Isso, esse valor altera. Os municípios que existem, a lei de contribuição à duplinação pública, que a gente chama de COSIP, ou seja, o município tem que ter a lei instituída, Maceió, que é o caso que você citou, existe essa lei instituída, então esse valor vai alterar de acordo com o consumo. Quanto mais o cliente consome, mais pode haver essa cobrança. Claro, lembrando que existe uma diferenciação para as classes de consumo. Quais são essas classes? Residencial, comercial, serviço público, industrial, então cada classe existe, conforme lei aprovada em Câmara, um percentual estipulado para essa cobrança. Então, o cliente, caso haja alguma dúvida, ele pode verificar na lei do seu município qual é essa cobrança estipulada. Bom, só para a gente tirar uma dúvida aqui, por exemplo, temos aqui um valor de uma conta de energia, essa aqui está num valor aqui de R$ 126,41. Essa a gente tem uma tarifa de um pouco mais de R$ 20,00. Exatamente, essa aqui é uma fatora que a gente tem, uma fatora residencial, certo? Onde, como você bem falou, a conta total do cliente é R$ 126,00 e ele paga R$ 22,00 de contribuição de iluminação pública. O que tem mais aqui na composição? Por exemplo, eu atrasei a conta de energia em um determinado mês, no mês seguinte, com certeza, vem uma multa, e isso também vai pesar e vai alterar no valor total. Vem também, e vem destacado aqui, qual é o valor da multa, qual é o valor da correção e o valor dos juros. Então, o cliente consegue fazer, além de tudo, esse acompanhamento detalhado, qual é o valor referente à multa, juros e correção monetária. Bom, em caso de dúvida, por exemplo, eu imagino que um medidor como esse possa ter um problema, eu tenho dúvida, achando que está consumindo mais ou menos, eu posso solicitar a Equatorial uma manutenção? E de que maneira eu posso fazer isso? Pode sim, pode e deve. Se o cliente achar que tem alguma divergência no consumo dele ou no próprio equipamento, ele pode, através dos nossos canais de atendimento, ou através também das nossas agências, presencialmente, solicitar uma aferição no medidor, informar que está com dúvida sobre esse equipamento, que esse equipamento pode ali apresentar algum tipo de defeito. Nossa equipe vem, faz uma aferição, faz uma investigação e verifica se esse medidor, de fato, apresenta ou não um defeito. Apresentando esse defeito, a gente faz essa substituição. E tudo isso nos canais da Equatorial? Nos canais oficiais da Equatorial, perfeitamente. Muito obrigado aqui, esse papo tão interessante para você tirar e esclarecer tudo e qualquer dúvida. Fica de olho no detalhamento da sua conta de energia. São dicas como essa que faz toda a diferença, principalmente para esclarecer a sua dúvida. A Toda Hora Equatorial, de volta na próxima semana com mais uma dica interessante para você. A Toda Hora Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia.